Antes de qualquer coisa preciso dizer que dificilmente vou conseguir falar de Velozes e Furiosos 7 sem fazer spoiler. Vou tentar fazer o mínimo de spoiler possível, e quando fizer, que seja inofensivo. É incrível como a franquia Velozes e Furiosos insiste em esticar ao impossível a idéia de um último trabalho. Acho que esse é o roteiro dos últimos três ou quatro filmes. Dessa vez Decker Shaw, Jason Statham mais motherfucker do que nunca, o irmão mais velho do vilão do último filme decide se vingar de Dominique Toretto, cuja namorada tem problemas para se lembrar do passado e Brian sofre no papel de pai de família. Aliás, família tem um aspecto importantíssimo nesse filme. Festas insanas, corridas em velocidades absurdas, mulheres deliciosas com poucas roupas e cenas de ação que descambam por impossível, uma coisa bem família. A franquia Velozes e Furiosos sempre foi absurda, mal escrita ou simplesmente estúpida com seus roteiros. Mas Velozes e Furiosos 7 consegue ser mais ridículo que os outros seis filmes juntos. Como se a sequência dos carros caindo de paraquedas, diretamente chupada de XXX, um dos fracassos do Vin Diesel já não fosse suficiente, eles fazem um carro saltar por três prédios, eles sobrevivem a jogar um carro de um penhasco, e eles não apenas sobrevivem a duas batidas frontais, como eles saem dos carros prontos para porrada, eles jogam carros contra helicópteros que a gente já tinha visto em Duro de Matar 4, onde pelo menos o Bruce Willis acerta o helicóptero, eles correm por dentro de um prédio enquanto ele desmorona, coisa que eu já tinha visto no filme de Fim do Mundo 2012, e por aí vai. Talvez Don tenha sofrido uns danos mentais depois de tanta porrada, o que explicaria a insanidade completa do roteiro. Eu percebi no público do cinema que nem os fãs de Velozes e Furiosos conseguiam acreditar em tamanhos absurdos. As cenas de luta trazem a estreia de Tony Jaa, de Ong Bunker, o protetor, em Hollywood. Na verdade, Tony Jaa é uma das únicas coisas, se não a única coisa que vale a pena no filme, apesar dele aparecer muito pouco. A câmera treme tanto durante as cenas de porrada, que o filme deveria se chamar Velozes e Furiosos, mal de Parkinson. Aliás, eu imagino que a morte do Paul Walker seja o principal motivo para o filme não ter nem pé nem cabeça. Tem um monte de cenas picadas, cortes estranhos, em que o personagem dele ou está de costas ou simplesmente desaparece, tudo meio sem sentido. Esse foi o primeiro filme não terror do diretor James Wan, sendo assim não deveria ter sido difícil para ele trabalhar com um fantasma. Me perdoem essa piada, mas eu tinha que fazer. Velozes e Furiosos 7 é, por motivos óbvios, o mais emocional de todos. Na minha sessão eu acho que ouvi uns três marmanjos chorando baixinho. Ouvi dizer que em algumas sessões o público se levantou e aplaudiu no final. Eu também teria aplaudido, mas por motivos de ainda bem que o filme acabou. Velozes e Furiosos 7 falha feio ao tentar fazer o impossível acreditável. É tão barulhento e maluco quanto os filmes anteriores, mas nesse caso maluca doideira mesmo, insanidade, problema mental. É tão sem sentido que é quase ofensivo. Mas rendeu quase 150 milhões no final de semana de estreia. Então que venha Velozes e Furiosos 8. Qual o seu filme favorito com carros? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos mais de 12 mil inscritos no canal do Nerd Rabugento. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora. E seja meu patrão. Obrigado por escolher o canal do Nerd Rabugento. São pelo menos três vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Que tal você curtir este vídeo? Eu preciso confessar que eu não consegui acompanhar a história do filme. Não. Em alguns momentos eu me perdi e continuei assistindo com o Cérebro em Ponto Morto. Quem assistiu ao filme, por favor, me explica. Me diz se é isso mesmo que eu entendi. Os caras são perseguidos por um vilão implacável, se juntam a uma agência secreta para salvar uma hacker que criou um sistema de vigilância para encontrar o vilão, mas o vilão é o cara que encontra os caras o tempo todo. Aí eles perdem o sistema de vigilância para outros vilões que acertam o cara da agência secreta e passam a caçar os heróis que estão com a hacker. E surge o vilão inicial só para trocar a porrada com Vin Diesel. Aí os vilões perdem o sistema de vigilância e aparece o The Rock para salvar todo mundo segurando uma metralhadora que ele pegou de um drone depois de jogar uma ambulância em cima dele. E aí ele acerta um saco com granadas no helicóptero que o Vin Diesel colocou e explode todo mundo. Aí o vilão vai preso e nossos heróis se despedem do Paul Walker. Fim. É isso. A única coisa que eu entendi de verdade é que o The Rock tem poderes paranormais, porque ele sabe o exato momento em que ele deve jogar ambulância em cima do drone assim que ele sai do túnel e ele sabe que é um saco de granadas que estava pendurado no helicóptero. E o Jason Staten tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele surge do nada e quando ele vai embora ele vai para o nada também. Então tá, né?